Você só está aqui porque o laço quebrou Você vai continuar porque o laço quebrou Você pode adorar porque o laço quebrou Você pode dar lugar porque o laço quebrou Você só está de pé porque o laço quebrou Você só está crescendo porque o laço quebrou Você pode se alegrar porque o inimigo perdeu E o céu ganhou Tinha laço na estrada, armadilha preparada Esperando por você Tinha a plateia montada, torcida organizada Observando você O inimigo só de longe Esperando a sua queda para se comemorar Mas Jesus chegou primeiro com a espada de fogo para o laço cortar E onde ele chega tem milagre E onde ele chega tem mudança E onde ele chega tem saída E onde ele está tem esperança Com ele a esperança não morre Porque ele mesmo te socorra Ele quebra o ar, ele corta a lança Ele queima os carros no fogo e diz Aqui é que se saiba que eu sou Deus Sou seu refúgio, seu abrigo, sua rocha Estou ligando autoridade e poder Em você ninguém toca Esse é o Deus que você serve Esse é o Deus que trabalha por você É o Deus que você adora É que age por você agora Que está presente aqui Aqui, aqui Esse é o Deus que você serve Esse é o Deus que trabalha por você É o Deus que você adora É que age por você agora Que está presente aqui O laço quebrou na sua família O laço quebrou no seu casamento O laço quebrou no seu ministério O laço quebrou Receba livramento O laço quebrou Você escapou A história mudou Jesus fez tudo novo O laço quebrou O plano falhou Olha seu testemunho Na boca do povo O laço quebrou 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 E o céu ganhou O laço quebrou O laço quebrou Na sua família O laço quebrou O laço quebrou No seu casamento O laço quebrou O laço quebrou No seu ministério O laço quebrou Receba livramento Você só está aqui Porque o laço quebrou Você vai continuar Porque o laço quebrou Você pode adorar Porque o laço quebrou Você pode dar lugar Porque o laço quebrou Você só está de pé Porque o laço quebrou Você só está crescendo Porque o laço quebrou Você pode se alegrar Porque o inimigo perdeu E o céu ganhou O laço quebrou O laço quebrou O laço quebrou Toma posse, crente! Aplausos